Eu acho que devemos dar os parabéns à escola que me recebeu, são todos muito simpáticos, façam o favor de transmitir, eu conheço-te que é muito importante e acho que é um excelente serviço, e também há a Casa das Ciências que me tenho convidado, eu sou um outsider, sou um professor, não é professor, e no meio de tanta qualidade que tenho assistido até agora até, tenho sido um bocadinho mal, mas acho que vou tentar responder às perguntas o tema, antes de começar, deixe-me só fazer um bocadinho de avaliação de diagnóstico, está bem que eu estou na ata, fiz a avaliação de diagnóstico, quantos colegas estão aqui de segundo ciclo? Eu também estou a dar segundo ciclo, também sou a dar segundo ciclo, e de segundo ciclo? Ok, falharam, não, o Incheixo da Vitor desafiou-me, e ele é que eu o pico, a culpa foi dele, mas pronto, como eu acho que também para eu trabalhar com o segundo ciclo, é indiferente, simplesmente vou falar de uma forma mais emergente, pronto, a apresentação, esta imagem diz, o que eu quero aqui um bocadinho sensibilizar as pessoas é com a utilização dos sensores, quem é que tem sensores lá na escola? Agora vou dizer uma coisa, como nós agora estamos na mega agro, há de certeza que na secundária devem ter, portanto, é importante esta coisa dos sensores, mas o primeiro... O que é que é? O que é que é desmistificar? Antes de mais nada, não temos acesso aos sensores, se calhar não é bem assim, eu gostava de falar algumas vezes que não é bem assim, e antes de mais, deixe-me falar um bocadinho só de mim, eu sou um bocadinho neófago, já me deixo falar de neófago, não, nunca a ver, neófago, neófago, ou seja, alimenta-se coisas de nós, mas não sei se vamos recuperar o seu filho, para quem ainda não sei onde foi, não sei, porque não há nada de sério, há uma história muito engraçada, eu estava em boticas, houve um projeto de interação, e eu estava em boticas, houve um projeto de interação, e eu era lá que conseguia, e eu fiz um quadro interativo para as escolas, portanto, saí, no ano a seguir, encontrei o Florego, olha, qual interativo para deixar as escolas de férias, estava lá, ninguém usou aquilo, eu andei uma semana a dividir aquilo, passado cinco anos, passam das vozes, foram quadros interativos, isto tudo para dizer, que às vezes, quem está a puxar, puxar, depois as coisas mais tarde ou mais cedo, acabam por aparecer, vão-nos aparecer, e é um bocadinho disso que eu estou aqui, uma favela é esse, só tenho dois objetivos, é dizer, primeiro que já há sensores no meio de nós, e isto não é de uma igreja, não é, os sensores estão no meio de nós, eu já desafiei ali o secundido, o colega secundido, não o vencia, isto não foi combinado aqui na hora, já o desafiei para explorar ali na aplicação que depois nos apresentaram, portanto, a primeira coisa que eu vos queria dizer é, há sensores no meio de nós, portanto, é fácil a decisão. E a segunda é que isto tem muito a ver com o perspetivo, com o que não recebemos isto, e eu não estou aqui para ensinar a ninguém, porque eu também não tenho a resposta, eu ando à procura dessas respostas também, tenho muitas perguntas, gostava de patilhar com todos, e lembro-me também de um colega, ainda antes dessa, que estávamos a discutir, um colega de fisico-química, e estávamos a discutir esta coisa, como é que nós trabalhamos, ele vira-se para mim, nós para fazermos investigação não precisamos de muito, tu pegas uns rótulos dos alimentos e olha, e desalece o desafio aos alunos, vais ver as calorias e vais ver se há alguma relação entre o valor, desalece o desafio, vamos fazer uma investigação, há alguma relação entre o valor calórico e o teor nutricional dos alimentos, já está feito, sem nenhum material, já estou a fazer uma investigação, isto tudo para, para um quadrado que eu ensino isto, eu posso fazer uma atividade laboratorial, eu preciso de um laboratório, posso ter um laboratório virtual, mas mesmo assim, um laboratório virtual, aquilo é um bocado, desculpe a expressão, porque agora não convico muito para os alunos mais novos, absorvo, muito fácilmente, uma seca, porque aquilo não tem a seguir a interação, portanto, laboratórios, preciso de um material, uma experiência, já não, eu ontem não fui assistir às dunas, mas já me disseram aqui, a workshop das dunas foi fantástico, eu vou fazer uma experiência, já preciso, precisa de variáveis para controlar, e aí, tanto em sala de aula, pode-se fazer coisas engraçadas, como no virtual, quando eu dou uma ferramenta, um Excel, e esse Excel tem lá um perdador preso, um gráfico de perdador preso, e eu meto a lua, é pôr mais perdadores, ou menos perdadores, eu acho que sou um piadão, deixa-me pôr não sei quantos loucos, deixa-me pôr não sei quantos expressadores, e ver o que acontece, estou a fazer umas coisas, tenho ali uma pergunta e resposta, já subi um bocadinho o patamar, e posso dizer, quer virtualmente, quer na sala de aula. O desafio que eu, aqui um bocadinho vos queria trazer hoje, era fazermos, irmos mesmo para o outro, vamos para a investigação, que é pegar naquilo que nos interessa. Ontem falou-se aí um bocadinho, e as publicações foram fantásticas, até agora estou iniciado, completamente. E essa questão da investigação, acho que é muito interessante, por exemplo, a experiência do ciclo investigativo, porque é um bocadinho que eu vou pensar, depois falar já que me posto, não quero andar muito, onde é que este ciclo pode entrar no ciclo investigativo. Mas quando eu queria falar de sensores, é que os sensores podem nos ajudar a fazer mesmo experiências. É óbvio que eu posso ter um sensor na escola, e pego um sensor, aqueles todos bonitinhos, este, por exemplo, é o de temperatura, e esta é a única experiência que eu trago para o segundo plano, ainda vou falar também das outras. Este é um sensor de temperatura para o quinto ano, para fazer aquela história dos diferentes vestimentos, o que não pô-los logo a visualizar, com três ou quatro sensores de temperatura, e faz um gráficozinho, e eles, ao fazer a investigação deles, qual é o vestimento que a isola melhor, estão a utilizar uma ferramenta mais atual, isto está muito próximo do que se faz no laboratório, e para nisso não haver um tempo de halo gráfico a ser construído. É completamente diferente de fazer as competências simples só ao medir. Há aqui mais competências envolvidas. Eu hoje até trago um desafio, que é mesmo. Ainda mais assim, que é assim, eu não tenho sensores, vamos fazê-los. Por que não fazê-los? Vamos mostrar uma coisa. Isto é menino dos meus olhos, atualmente. Já alguém fez alguma oficina de robótica? Não. Eu fiz e tive-me dado muito triste. Não consigo fazer o trabalho. É muito triste. Não consigo fazer o robô, mas consigo fazer alguma coisa, que é pegar naquilo e aplicá-lo na minha sala. Isto foi feito em um clube de ciência, é o que eu tenho que orientar, mas isto é... Isto é... Isto é... 400 euros. Isto são 55 euros. Isto é o meu lado marroquilho. Esqueci de dizer... O meu lado marroquilho é que eu gosto das coisas todas. O meu lado judeu é querer poupar dinheiro. Sou muito judeu, em tráfas. Desculpe a explicação. Pronto. Isto basicamente o que tem aqui dentro. É uma plaquinha. Chama-se Arduino. É muito giro. O Nuno falou aí em... Não sei se falou... Nuno falou só ontem em software aberto. É um software livre que está disponível na neta. Isto é mais ou menos a mesma coisa, mas é hardware. Ou seja, é uma placa em que eu é que programam o que é que lá está. E a vantagem disto é que, apesar de não ter conhecido de fazer nada na robótica, se eu pesquisarmos Arduino, Arduino CC, assim, olha, sensores de temperatura, que é este que está aqui. É um DHT digital. Os digitais são muito bons porque conseguem não ser. Os analógicos, a gente diz para lembrá-los, não conseguirem andar com eles. Mas se fomos à neta, fizemos DHT2 e Arduino, parece-me já lá tudo o que eu tenho de fazer para fazer aqui. Isto tudo para dizer que, sem vos quererem maçar muito, que é possível construir sensores. Nós, programarmos, eu consigo 25 euros, consigo fazer uma coisa que está ali, a sala neste momento diz aqui 19 graus, 69% de humilhado deve ser das minhas mãos. Estou a suar, de certeza. Mas podemos fazer nós as coisas. Isto em adolescência acho que tem muito sentido. Dizem-me assim, eu já estou... Não é para agora, não é para mim. Mas lá vai vir o tempo. Lá vai vir o tempo. Já está bom mesmo? Já está bom mesmo? Bom, ok. Lá vai vir o tempo. Costuma ser que o futuro já existe hoje. Só que tem uma distribuição simétrica. Quase que não se conhece. Mas o futuro já existe hoje. Portanto, eu acredito que este tipo de coisas vão ser interessantes. E se calhar não hoje, nem... Mas em conjunto, os colegas físicos, o que está aqui tem muitas competências. Tem informática, tem matemática. Tem soldar isto. Tem muita coisa. Com quem, para assim, se nós conseguimos aprender isto? Perdemos tempo. Mas conseguimos. E vamos lá chegar, provavelmente. Se calhar não é como parece. Já vai uma pergunta para isto. Quem é que... Quem é que me quer saber qual é a porcentagem de vapor de água na área expirada? Quando nós... Qual é a porcentagem, eu acho, de água? 70 e tal, 8 anos. É próximo dos 100%. Nós, se bafijamos, fica cheio de água. Prove-me. Com licença. Mais alertamente. Já está a subir. Ele demora um bocadinho sempre a subir. 91%. Ok? Pode brincar. Pronto. Eu não vou perder mais tempo. Mas, basicamente, o que eu tenho a fazer, está quase tudo dito. Só quero... Vou falar um bocadinho, rapidamente, do meu ciclo investigativo. Está no blog, que eu já vos dou a morada. Nós, para fazermos os meus princípios, temos, ciclo investigativo. Preparação. Aqui, as simulações podem nos ajudar muito. O aluno aqui faz a previsão das simulações. Por exemplo, este site é muito giro. O meu aluno consegue mexer variáveis. Pode ser uma forma de eu ajudar a preparar as pessoas de criança. Os sensores entram aqui, recolhentados. É mais ou menos como usar os nossos sentidos. Os sensores também têm erros, muitos. Eu levei-me a grande ilusão com o sensor de oxigênio. Aquilo não mede oxigênio. Só mede variações. Eu estou de conta. Nós não tínhamos quantidade de oxigênio. A água não tínhamos quantidade de oxigênio. Nada disso. Só mede variações. Portanto, os sensores, é mais ou menos os nossos sentidos, só que com alguns defeitos e com uma grande vantagem. É que medem sempre da mesma forma. O erro da observação é sempre igual. Tem a observação, mas é sempre igual. Enquanto que nós somos nós, não acaba de haver mais giro. E pode ser uma forma daquela história que eu vos estava a tentar transmitir, porque é a ideia de quando os alunos a desenvolverem eles a experiência. E obrigam-lhes a pensar como é que eu vou montar isto agora. Como é que eu vou medir a temperatura. Como é que eu vou... O que é que eu vou fazer com este gráfico agora. E há aqui um processo de planificação, uma via organização do ciclo investigativo que os vai dar autonomia. Pronto. E depois é óbvio que a apresentação dos resultados e a avaliação, que já é mais o nosso campo, que nós fazemos. Pode falar de si, quer dizer, por nós. Ok? Pronto. No ciclo, não creio de falar muito, aqui é que trata-se de pegar os recursos e sensores que temos acesso e depois tentar ver perguntas de investigação que podemos fazer e talvez o como. Ok? Aqui o como eu não tenho que ocorrer. Falo já uma estratégia que estou a tentar implementar. Mas também estou a tentar um pouco de respostas. O que é? Eu lanço um desafio. Todos os alunos têm que fazer um projeto de investigação até ao final do ano. E tem que orientá-los ao longo do ano, no portfólio, vai ter que lá estar um relatório. É óbvio que a maior parte deles vai fazer o relatório daquilo que é obrigatório. Mas já há sempre um grupinho ou outro que já vai mais além. E espera depois que o tempo que as coisas vão evoluindo e que eles consigam ir fazer os seus processos de investigação. Para não deixar o segundo nível de palma, para vocês também podem observar. Só um braço, esteja na cabeça. Comentado. Há uma aplicação, telemóveis, os sensores estão no meio de nós. Telemóveis, são muito giros. O segundo nível de pedido, o segundo nível de pedido, o segundo nível de pedido, eu quero vir aqui falar do que é que seria aplicado, não queria ir. Força, venha cá. O que eu já falei mais? O que eu tenho que estar por dentro das horas? É, mas o médico. Portanto, o clubismo. Teus, este segredo agora, vai funcionar. O que eu tenho que ter uma aplaca. Já me tinha sonoro? Já está, já. Está lá, não. Muda de boa, muita facilidade. Pronto. Eu não tenho nenhum pra ser. Portanto, o que eu tenho é que faz a lidar com o Android. Portanto, quase não tenho. O iPhone é o caro. O Android é o iPod. Mas há duas aplicações, uma chama-se G6mo e o outro é o vibrómetro, onde basicamente são duas aplicações que podemos usar para aplicação de algumas das aulas que estaríamos a falar sobre a questão dos sismos. Um deles, por exemplo, o G7, que é o primeiro, que ele nos mostra, mostra-nos aqui, não sei se conseguem ver, mas mostra-nos as três coordenadas, portanto o X e o Y e o Z mostrando as variações dos espíritos de energia. Isto é um acelerómetro. Ele tem um acelerómetro. Quando nós estamos assim, ele tem um acelerómetro. Então, este senhor desenvolveu esta aplicação, o Espanhol, utilizou-se acelerómetro para fazer um simulador de um sismógrafo, com os três eixos. Colegas da matemática, está aqui a ler para trás. Colegas da matemática dá jeito, porque pode-se pôr os miúdos a descobrir o X, o Y e o Z. O Z, o Z. A articulação. Pois, há uma parte, esta aplicação aqui, mas deixe-me contar-vos a história, é rápido. Posso? Não. Só esta história. Ok. Portanto esta história. Numa aula eu estou armado com estes de fascismo. Meninos, sétima. Vamos hoje utilizar um simulador do... Sim, eu estou convencido. Lá, utilizei aqui. Vira-se um iúto. Até não era assim. Carlos, professor, eu também tenho uma coisa assim, um telemóvel. Mas, hoje, o meu é diferente. Não basta de lá Carlos. Apresentou o mestre. Isto foi o aluno que me mostrou. Vibrompto. Já virem aquela origem, não é? Na portuguesa, na portuguesa. Mas, aqui ele tem as duas escalas. É de médio alto. E aqui, não tem R7, mas tem o sismógrafo e tem o máximo. E, depois, é vê-los lá abanar aquilo. Vem, o que é que atinge o maior? Magnitude. E, a corrupção é a escala do mercado. E eu já expliquei isto aos alunos. Eles têm um simulador na mão deles. Eles sabem aquela móveis de 100 euros que têm isto. Tem Android. É só ir a... Ah, precisa buscar isto. Já tenho um simulador. Eu vou terminar. Desculpe-me, senhorito. Ah, não. Muito obrigada. Eu...